Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu nesta manhã com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos, Luiz Videgaray. Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina. Os dois países têm interesse em aumentar o comércio. Em 2016, os negócios entre Brasil e México movimentaram mais de 7 bilhões de dólares. No início da tarde, o governo brasileiro ofereceu almoço em homenagem ao ministro mexicano no Palácio Itamaraty. O ministro Moreira Franco iniciou hoje uma série de visitas pelo Brasil para lançar, monitorar e entregar obras dos programas Avançar e Crescer. A primeira parada foi em Porto Alegre, onde vistoriou a construção da segunda ponte do rio Guaíba. A obra vai garantir a manutenção de 450 empregos na região e gerar mais 850 com a nova etapa. Durante a visita, o ministro garantiu recursos para a conclusão das obras. Nós estamos colocando o Brasil nos trilhos. Hoje, este ato se reveste, e é importante que vocês percebam a dimensão dele, se reveste da primeira manifestação do governo federal de dizer que restabeleceu a sua capacidade de investimento. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá, porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio, que permite que o governo federal recomece a ter capacidade de investimento. Agora à tarde, o ministro participou de uma reunião com representantes da concessionária do aeroporto Salgado Filho para conhecer o plano de ampliação e reforma do terminal. Estão na comitiva os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Maurício Quintela, dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O Brasil se aproxima de metas das Nações Unidas para controle de HIV até 2020. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento do HIV aumentaram. Desde 2012, o número de pessoas que descobriram ter o vírus cresceu 18% e o tratamento 15%. Também foi observada uma redução da circulação do vírus no sangue, indicando o sucesso dos medicamentos ofertados no Sistema Único de Saúde. Os dados são do relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. A proporção de pessoas vivendo com HIV diagnosticadas aumentou em 18%, passando de 71% em 2012 para 84% em 2016. A diretora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem, afirmou que quanto mais pessoas diagnosticadas e fazendo tratamento, menor a transmissão. Quanto mais pessoas são diagnosticadas e essas pessoas vinculadas e retidas nos serviços em tratamento, hoje o Brasil tem 72% das pessoas diagnosticadas já em tratamento, que supera meio milhão de pessoas tratadas dentro do serviço público. Esse tratamento é gratuito, talvez seja o único país no mundo que tem esse quantitativo de pessoas tratadas e esse tratamento gratuito com recurso nacional. Então, nós estamos com 72% na barra da cascata em tratamento. E, óbvio, todas aquelas pessoas em tratamento, elas têm a sua carga viral suprimida quando elas têm adesão ao tratamento. É o que hoje nós chamamos de pessoas indetectáveis. Então, uma pessoa indetectável, ela não transmite o HIV. E das pessoas em tratamento, 91% delas estão com carga viral suprimida. A diretora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis falou ainda que o desafio do governo é conscientizar a população jovem de até 24 anos. A estimativa é que apenas 56% dos jovens diagnosticados com o vírus HIV estavam em tratamento. O Ministério da Saúde tem hoje de estar trabalhando e apontando a questão das pessoas e tendo campanhas para que mais jovens possam estar aderindo ao tratamento e se tornando indetectáveis e não sofrendo todas as consequências que o HIV faz e, principalmente, também em pessoas jovens. E a ONU divulgou pesquisas sobre a violência contra a mulher no Nordeste. O estudo ouviu relatos de 10 mil mulheres com idade entre 15 e 50 anos, moradoras de nove capitais de estados da região. O estudo inédito no Brasil estabeleceu pela primeira vez uma ligação da violência doméstica no Nordeste brasileiro com foco em gerações, vulnerabilidades raciais e socioeconômicas e incidências sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A violência doméstica é muito alta nas capitais do Nordeste, com destaque negativo para as cidades de Recife, Salvador, Fortaleza e Natal. Nessas cidades o índice de violência doméstica é muito alto. O estudo, divulgado pela ONU Mulheres, foi financiado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com apoio do Banco Mundial e de um instituto ligado a uma multinacional de cosméticos. De acordo com a pesquisa, 27% das mulheres dos estados pesquisados com idades entre 15 e 49 anos já foram vítimas de violência doméstica ao longo da vida e 17% delas foram agredidas fisicamente pelo menos uma vez na vida. No que se refere ao tipo de violência, 11% das mulheres do Nordeste brasileiro foram vítimas de violência psicológica, 5% sofreram agressões físicas e 2% violência sexual no ambiente doméstico e familiar. Vítima emblemática da violência contra a mulher no Brasil, que a deixou paraplégica, a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes dá nome à mais conhecida lei de proteção às mulheres. O instituto, que também leva seu nome, é coautor da pesquisa. Na opinião dela, a violência contra a mulher, além de ser crime, é um problema grave que deve ser combatido porque além da dor física, afeta a saúde mental e abala a vida social e profissional da vítima. A conscientização da sociedade, a desconstrução do machismo, é ter condição de estar percebendo que a mulher está sofrendo e procurar solucionar com a mulher esse fato da violência que ela é vítima. Para Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres Brasil, a pesquisa traz dados concretos sobre a forma como a mulher ainda é tratada no país e mostra que é preciso o envolvimento de toda a sociedade e do poder público para mudar essa cultura e buscar o respeito e a igualdade de gêneros. Tem que ter políticas de prevenção da violência, políticas de atenção às vítimas da violência, de punição aos agressores e de reabilitação dos agressores e de ressarcimento para as mulheres que têm sofrido a violência. A divulgação dos resultados da pesquisa marca a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, realizada em mais de 100 países entre 25 de novembro, declarado Dia Internacional de Não-Violência contra as Mulheres, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste ano, esta mobilização global segue o lema não deixar ninguém para trás, acabar com a violência contra mulheres e meninas. Nós estamos procurando aprimorar e trabalhar principalmente na questão da prevenção, porque já temos um programa estabelecido em relação à punição, que é o programa de enfrentamento à violência contra a mulher, Casa da Mulher Brasileira, o Ligue 180, que é um serviço que está disponível 24 horas, para qualquer cidadã, cidadão ligar, fazer a sua denúncia, pegar informações ou também fazer relatos de violência. E ao mesmo tempo estamos agora lançando a nossa Rede Brasil Mulher, que é um grande movimento, é chamando todos para esse programa. O governo federal se junta a vários ministérios para que nós possamos implementar políticas públicas. O Ministério do Esporte, nós já estamos com o programa delas, que é de defesa, esporte, lazer e também segurança para essas mulheres. Também estamos fazendo com o Ministério da Educação para que nós possamos levar, principalmente na primeira infância, que essa criança consiga entender que nós somos iguais. Então, o programa Rede Brasil Mulher, que vai ser lançado no dia 6, ele faz esse chamamento para que nós juntos, mulheres e homens, possamos trabalhar, tirarmos, eliminarmos de vez por todas a violência. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.